E aí, aqui é o Hugo Oliveira, e na aula de hoje eu vou mostrar pra vocês essa frase inspirada no Dying Bag Daryl. Eu peguei mais ou menos como referência a Cowboys From Hell e Walk. Tem mais umas outras músicas da era glam que ele faz bastante esse mesmo shape aqui, em mi menor também. Só que aí eu queria pegar uma coisa não exatamente igual da música, mas pegar alguma coisa inspirada. Então na aula de hoje eu vou passar essa frase inspirada no Dying Bag, e já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de aulas futuras. Amanhã vai começar Shred Week, então não se esquece de se cadastrar pra receber as aulas exclusivas, e também lembrando que vai ter aula e vídeo todo dia no canal, até o dia 14. Então, é isso aí, avisa os dados, e deixa no comentário que outros guitarristas você gostaria de ver uma frase. Então vamos lá. Essa frase é bem simples de secar, porque assim, a gente tá usando aqui na terceira corda as notas Sol, Lá e Si Bemol. Ou seja, casa 12, casa 14 e casa 15. Essa casa 15 aqui é a Blue Note. A quinta é diminuta, né? A Blue Note a gente sempre quer usar como nota de passagem, a gente nunca quer repousar nela. Tanto que nesse caso aqui, a gente passa por ela bem rápido, então fica um efeito interessante, em vez de ficar uma coisa muito dissonante. A gente vai agora também tocar a Mizinha. A nota Mi, inclusive, na décima segunda casa aqui, na casa 12. Vai ter esse salto de corda aqui, que vai ser uma parte mais complicada nessa frase. Então eu vou tocar ela bem lento. A gente vai fazer 12, 14, 15. Aí a gente vai pra primeira corda e tocar 12. Aí a gente vai voltar. 15, 14. Aí repete tudo. Sempre com a palhetada alternada e tenha a certeza de estar coordenado certinho. Primeiro vê o timbre, a sonoridade, depois você se preocupa com velocidade. Beleza? A velocidade é uma consequência da coordenação. A única coisa mesmo pra você prestar atenção nessa frase aqui, vai ser esse salto de corda. Pra você não pegar aqui, ó. A segunda corda por engano. E uma maneira bem legal de finalizar, né, que é o que eu escolhi, é finalizar aqui com esse meio que double stop. Com um vibrato bem agressivo. O que eu tô fazendo aqui? Tô tocando uma pestaninha aqui na décima segunda casa, pegando a terceira. E a segunda corda. Eu toco as duas ao mesmo tempo. E faço um vibrato bem agressivo. Então a gente tem essa frase aqui que tá insistindo, as seis notas por tempo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você pega como referência isso pra você botar no metrônomo. Então tem que ser seis notas por tempo. Beleza? Então essa frase é uma frase fácil de entender. O que fica difícil mesmo é mais a execução de conseguir tocar na velocidade. Então, vamos lá, treina devagar. E uma coisa que você não vai fazer, não é pra você fazer no caso, é uma pestana aqui, ó. Pra você fazer, ó. Porque fica com um som muito sujo. Porque você quer que assim que uma nota termine de soar, quer dizer, assim que uma outra nota começar, a anterior para de soar. Então você não quer duas notas soando ao mesmo tempo nessa frase rápida. Então a pestana vai te impedir de conseguir isso. E também vai fazer com que você esbarre aqui na segunda corda com mais facilidade. Faz que soa essa corda com mais facilidade. Beleza? Então essa é a frase de hoje, uma frase bem rapidinha, um vídeo bem curtinho. Só pra você treinar, que é uma frase bem legal pra você colocar no sem improviso. É também bem fácil de transpor essa frase. Por exemplo, se eu for transpor pra Lá menor. Ré menor, sei lá. Eu até tô tocando uma pequena variação que eu tô tocando essa nota aqui também. Que ele... Mas essa frase é bem variável, até o... Ela é meio que inspirada no Paul Gilbert também. O Paul Gilbert faz muito dessa frase. Mas eu não sei se foi exatamente a inspiração do Dimebag. Ou se ele simplesmente foi uma coincidência dele fazer uma frase no mesmo estilo. Mas de qualquer forma, é esse o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você gostou do vídeo. Deixar um comentário aqui, outro que tá aí se você gostaria de ver isso. E lembrar que amanhã é Shred Week. Começa Shred Week, né? No caso, então não se esquece de se cadastrar pra receber as aulas exclusivas. Que só vão ficar no ar durante a Shred Week. E só vai ter acesso quem tiver cadastrado e no grupo de WhatsApp da Shred Week. Beleza? Então é isso aí. Falou e até a próxima. Falou e até a próxima.